Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, 5 de 5 de 2021, 16 horas e 35 minutos, 17h35, horário de Brasília. Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa no Alvo. Essa análise diária, sempre com cunho gráfico, vou fazendo análises gráficas aqui para vocês. Para você que não me conhece e para você que me conhece, prazer, meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para participar do grupo fechado, inversões e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela, aqui na descrição do vídeo também. Tem todas as informações do grupo fechado, você é sempre muito bem-vindo. Tem um grupo aberto também, somos mais de 2 mil integrantes com conteúdo sempre bacana e sempre bastante conhecimento para todos, tá bom? Lembrando, não sou analista de valores imobiliários ainda, logo, nenhum ativo estudado aqui vincula qualquer tipo de recomendação, indicação de compra ou venda de ativos de valores imobiliários, beleza? Sem mais, bora lá então. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo. Quanto mais pessoas assistem, mais pessoas vão aprendendo sobre análise técnica, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Começando ali pelo EWZ, hoje sobe 2.87, cenário perfeito, né? Bolsa para cima, dólar para baixo e aí o EWZ foi bonito. Inclusive, acionou um PC de compra, né? Ontem bateu na média de 20 e hoje fecha na máxima. Lindo movimento, estopou inclusive a galera aqui do ombro, cabeça a ombro, no gráfico de 60 minutos, né? Então, bonito movimento do EWZ, sem sombra de dúvidas. E agora para cima, mira novo teste lá do topo anterior e está devendo lá os 37.06, tá? Falando da SP500, fecha de lado, né pessoal? 0.07, literalmente de lado, no gráfico de 60 minutos, tivemos uma forte puxada, fechou esse gap aqui que estava aberto e aí o mercado volta a descer. Por enquanto, nada para fazer. No gráfico diário, acionou o PC de compra? Acionou. Stop é abaixo da mínima de ontem, né? E para cima, mira TH e lá nos 4.244. O Dow Jones, pessoal, renova a máxima histórica, né? Não em fechamento, na verdade é em fechamento. A máxima histórica anterior tinha sido 34.200, hoje fecha em 34.230. Então, nova máxima histórica aí no Dow Jones, né? O ativo segue indo forte, agora sim com a BV acompanhando, bonitão, tudo ok, né? Então, para cima, mira lá nos 34.884. A Nasdaq, em queda de 0.37, não demonstra reação por enquanto. Para baixo, mira 33.495, teste do fundo anterior. E mais abaixo, o fechamento desse outro gap aqui nos 13.328. O DXY, literalmente de lado, né? Hoje, tenta romper de novo lá a região dos 91.387. Não consegue, média de 20, ser vindo de forte resistência aqui no gráfico diário. E aquilo, tem que romper essa região aqui para dar aquele pipoco para cima, mirando lá os 91.900, tá, pessoal? O petróleo tipo Brent caindo hoje. Veja que ele está na parede alta desse canal, né? Hoje, deixa um candlezinho ali. Só que é um Harami, de alguma forma é um Harami, tá? Que é o candle grande, na sequência um candle de baixa volatilidade. Mas aquilo, para cima, ainda continua mirando os 70, tá, pessoal? É um candle de correção normal, né? O único cenário que ficaria feio aqui no Brent, que realmente é onde começaria a olhar para baixo, seria se perder ali essa LTA, tá bom? Bom, e o ouro trabalhando em alta de 0,62? Aquilo, tem que vencer essa média de 200, tá, pessoal? Por enquanto ainda não venceu, então nada para fazer. Legal. Falando agora do nosso mercado, Ibovespa fechou bonito. Rapaz, mas isso fechou bonito. Por quê, pessoal? Chega ali próximo daquela LTA, simplesmente engolfa o candle de ontem. Temos aqui o engolfo de alta, volume acima da média, virou a média para cima, deixou para amanhã o 9.1, acionou o PC de compra. Então, cara, está tudo bonito. Está tudo bonito e alinhado, entendeu? Inclusive, dá para a gente pensar nisso daqui como uma espécie de bandeirinha de alta, né? Uma bandeirinha de alta. E aí, aonde vai ser a compra boa, pessoal? Com certeza, teve gente que comprou no rompimento da máxima de ontem. Isso é certeza. Mas eu estou de olho para comprar na hora que romper essa LTB de cima. Por mais que eu vá pagar um pouquinho mais caro, mas eu me sinto mais confortável de comprar depois de romper essa região. Porque aí o caminho está livre para ir testar 123, 125 mil. Beleza? O volume foi acima da média, então tudo certo. Falando aí do BOVA11, pessoal. BOVA11 é a mesma leitura, tá? Lindo o movimento. Hoje, que é pão de alta aí. E bonito o movimento, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu vou me sentir mais confortável de comprar depois de romper ali essa região dessa LTB. Beleza? O IFMC recuperou parte das quedas de ontem, né? Segurou bonito aqui nessa região dos 11, 250, que era o alvo no gráfico de 60 minutos, coisa e tal. Então, além de ser um baita de um suporte, era esperado também que fosse reagir por aqui nessa região. Mas mudou alguma coisa aqui, pessoal? Não. Continua de lado, completamente de lado, tá bom? O dólar futuro cai mais forte hoje, 1,46%. Aciona o 9,3% de venda ao perder a mínima de ontem. Está brincando aqui na média de 200 de novo. No gráfico de 60 minutos, o ativo desce mais forte, né? Essa fibra aqui, ela já não faz mais sentido. E o que que acontece, pessoal? Vamos lá. Para baixo tem o 5,333 aqui como alvo imediato desse 9,3% de venda. 9,2% de venda, aliás, né? Porque esse candle aqui, o candle do dia seguinte fecha acima. Então, foi o 9,2% de venda. E é isso, tá? Se perder essa região do 5,332 aqui, aí o negócio começa a entornar de vez, mirando ali na região dos 5,200, 5 bola, tá? Essa seria a leitura aí do dólar, beleza? Maravilha. E o índice futuro trabalha perto da máxima, né? A leitura do... É a mesma, né? Veja que ontem bateu no topo anterior, hoje reage, reage lindamente. Lindamente. Aciona um PCzão de compra aqui, deixa o 9,1% para amanhã. Aqui no gráfico de 60 minutos está indo bonito. E vale frisar que aqui no gráfico de 60 minutos tem ainda uma retração para bater aqui na região dos 124,170. E aquilo, mesma coisa que eu acabei de falar em relação ao Ibovespa, né? Quando é que eu vou achar interessante uma compra aqui, pessoal? Rompendo essa região da LPB, tá? Que aí o negócio fica lindo aqui no índice. Falando aí das commodities, pessoal, o Boi Gordo, o Boi Gordo em queda de 0,93, está beijando essa região de suporte aqui dos 302,60. E aquilo que eu venho comentando a vocês, né? Se perder essa região aí sim, nós vamos ter uma inversão de tendência no Boi Gordo. E aí a gente pode começar a olhar lá para a região de 296, 292, que aí sim seria uma região que está chamando o ativo, tá? O milho, pessoal, volta a cair também, é exatamente a mesma coisa, tá? Então se perde essa região aqui de suporte anterior, nós teremos uma inversão de tendência aqui no milho. Então fica bastante atencioso nessa movimentação do milho e do Boi para amanhã. E a taxa de juros fecha em baixa. Lembrando que daqui a pouquinho, né, às 18h30, horário de Brasília, teremos a divulgação da taxa de juros, da taxa básica de juros por parte do Copom. A expectativa aí do mercado que venha 3,5, né? Uma alta de 0,75, que é a alta que o Banco Central já tinha mencionado que iria fazer há 45 dias atrás, né? Quando elevou a taxa de juros para 2,75. O ponto agora é ficar sabendo sobre a ata do Copom. O que ela vai de fato nos falar, se vamos ter realmente uma apreciação da taxa de juros ainda maior nos próximos meses, qual a expectativa realmente do Banco Central, tá bom? Maravilha. Falando agora das blue sheets, pessoal, Ambev, Ambev, lindo movimento, né? Lembra que ontem eu falei dessa região de suporte, hoje rompe a máxima de ontem e boa, está indo para cima buscando as médias. B3 e SA3 deixam que andou bonito, ainda não empolga muito, né? Apesar de estar em uma região de suporte, né? Apesar de ter alvo para baixo, respeitou bem a região de suporte. Então, fica de olho aí amanhã. Detalhe que nós temos um sinal de fundo, né? Que é um top fundo ascendente em dois dias seguidos, né? Então, fica de olho aí amanhã, se romper a máxima de hoje vai ficar interessante, B3. Banco do Brasil hoje foi lá testar a região de suporte nos 29, deixa o martelinho por aqui e nada, pessoal, continua na mesma, tá? Para cima R$30,75, para baixo R$29,00 e a novela continua. Já o Bradesco, lindo movimento, né? Foi lá buscar SLTA, voltou e voltou bonito, e inclusive deixa um PC de compra para amanhã se romper a máxima de hoje, cara. Então, linda movimentação do Bradesco. Deixou um belíssimo martelo no gráfico diário, com volume, a BV subindo, linda movimentação do Bradesco. Intermédica, continua travada, nada para fazer. Itaúsa, a mesma novela, continua travada. Itaú, também foi lá beliscar a região de suporte e voltou, continua travada. JBS, linda movimentação. Essa daqui hoje foi desenhada no grupo fechado. Por sinal, hoje nós regaçamos no grupo fechado, hein? Além, lembra que ontem eu comentei sobre uma empresa, que eu fiz uma análise fundamentalista lá no grupo fechado e tal? Deixa eu falar para vocês quanto que ela subiu hoje, pessoal. No melhor momento do dia, chegou a subir 10%, quase 11%. Fechou o dia aí, uma alta modesta. Quase 5%, tá? Fiz também essa leitura aqui da JBS, BRF, Marfrig e BRF também, lá no grupo fechado. E, claro, as puts de Vale, que deu 35% de lucro, e também a put de CSN, que ainda está aulando aí, está no 0x0. Então, cara, grupo fechado voou, literalmente hoje, voou mesmo. E aqui na JBS está indo, né? Acionou esse pivô de alta para cima, 3220, 3150, 32. Você quer ter acesso a essas informações ao vivo, durante o pregão? Tem que entrar no grupo fechado, tá? Tem que entrar lá, realmente. Eu recomendo você assistir todas as aulas que tem disponível aqui no YouTube, que aí você vai criar uma rodagem para realmente poder entrar no grupo fechado, entendendo a linguagem toda do mercado, tá? Magazine Luiza, pessoal, Tentou uma reação, mas nada. Para baixo, continua mirando os 19,40, tá? O que mais? Petrobras. Petrobras hoje andou bonito, mas é aquela. Tem que romper essa LTB aqui para conseguir desenvolver. No mais, continua travado na área. Suzano. Suzano está brigando ali na região de suporte. Continua com o alvo lá nos 63. A Vale fecha perto da mínima. Quando abriu o pregão, eu mostrei para a galera lá no grupo fechado que estava com muita divergência a Vale e que eu iria tomar posição em put com o objetivo de vir buscar os R$11,00 e o gap. Lindo movimento. Veio uma apreciação aí na put de 35%. Lindo movimento. E agora o que temos aqui, pessoal? Para baixo tem aqui o fechar do gap de fato, né? No gráfico diário aqui o volume hoje foi interessante, coisa e tal. Acionou o 9,40 de compra. Acionou. Foi no alvo, no primeiro alvo, que era justamente na região dos 113, né? Por ali brigou. E para baixo agora mira a região de suporte dos 108,26, tá? E a WEG realmente lindo movimento hoje, né? Cravou nos 33,53, voltou lindo. Deixou um padrão de fundo aqui hoje. Inclusive fechando na máxima, invertendo as médias em modo compra no gráfico de 60 minutos. Amanhã se romper a máxima de hoje vai ficar muito bonito. Por quê, pessoal? Isso aqui é um trap, né? Nós temos aqui um falso rompimento do fundo. Fecha acima do fechamento anterior. Então a única coisa que faltou hoje para ficar, assim, espetacular foi realmente o volume. No mais, realmente o mercado andou e andou bonito, tá bom? Vamos lá, então, falar dos pedidos da galera do Telegram. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Complicado. Complicado. O tal do grupo de Telegram é muito, muito, muito fake que acaba entrando. Difícil, viu? Deixou. Pronto. Tá lá. Tá na mão. Legal. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui os pedidos da galera do Telegram. Começando ali pelo pedido do Marcos. BMOB3. 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 BMOB. BMOB tenta romper a LTB. Deixa uma estrela cadente hoje. Não tá bonito. Mas, ó. Fica de olho que o ABV já rompeu o topo anterior, tá, pessoal? Então amanhã, se romper a máxima de hoje, vai ficar bonitão, tá? Qual que é a expectativa bacana aqui para o movimento da BMOB? Ela realmente romper esse topo anterior no gráfico diário. Veja que até o ABV já rompeu esse topo anterior. Que é realmente para acelerar para os 24, 25, 27, tá? Então fica de olho aí amanhã se rompe a máxima de hoje. Que aí vai ficar bem interessante, tá? Via Varejo. Via Varejo ontem deixou aquele martelão. Então, hoje, aciona o martelo e já veio no primeiro alvo, que era na média de 9, né? Então parabéns para quem pegou. Esse aqui eu não peguei hoje, tá? Parabéns para quem pegou. Muda alguma leitura, pessoal? Ainda não. Ainda é só um repique, tá? Principalmente com o volume abaixo na média. Então temos aqui um 9,3 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje, tá bom? Lembrando aí que taxa de juros para cima é ruim para as empresas techs e também varejo, tá, pessoal? Pedido do Clayton. Simpar. Simpar está indo firme e forte. Bateu o alvo 2 para cima, 49,55. Ativo lindo. Está no topo histórico. Está com tudo lindo, sensacional. E segue para cima, 49,55, sem muita dor de cabeça. HGTX. HGTX. Eu acredito ainda que esse ativo vem buscar os 29,36, tá? Que é a região de topo anterior. O volume caiu muito, média de 9 chegou, coisa e tal. O gráfico de 60 continuou com aquele pivô de venda armado. E boa. Acho que vem sim buscar essa região dos 24,30, tá? Rumo. Rumo. Tem que romper ali, tá? Brigando de novo para romper essa LTB zona lá de trás. E vai ficar bonito mesmo rompendo esses 21,40, né? Que aí o ativo ele libera, de fato, o movimento para ir buscar lá os 23 reais. Pedido do Marcelo. JBS, WEG, Itaú, Bradesco, já falei. Vulcabrais. Vulcabrais se segurando de novo aqui nessa região de suporte. E aquilo, pessoal. O ativo ele claramente está brigando aqui, né? Aqui no gráfico de 60 minutos a gente tem uma ideia de um ombro cabeça a ombro. Ó. Ombro. Cabeça e ombro. A neckline aqui nesse caso fica aqui. Então tem que romper essa região aqui. Aí o ativo ele teria potencial para buscar os 8,20, tá? Então fica de olho aí nessa movimentação da Vulcabrais. Beleza? E BRFS3. Lindo o movimento. Aqui no gráfico de 60 minutos. Lindo demais. Vai ficar acima de 21,05. Aí aciona um fundo duplo. Com alvo lá nos 21,50, 22,30. Vai ficar sensacional, tá? Então lindo o movimento aí em BRF. Pedido da Daniele. Positivo. Positivo. Aciona uma bandeirinha. Aciona um PC de compra. Stop na mínima de ontem. E para cima. Deixa eu marcar aqui com base na Fibo. Na extensão de Fibo, né pessoal? Nós temos um fundo. Temos um topo. Temos um fundo. Para cima. R$14,16,60, tá pessoal? Então essas são as visões aí que temos para positivo. VEG, já falei. Pedido do Humberto. Positivo, já falei. E Banco Pan. Banco Pan está indo. 20,45 ao próximo alvo. Não tem sinal de topo algum. O volume continua forte. Está tudo bonito e boa, tá? Pedido da Velma. CSNA3. CSNA3 no gráfico diário. Ela deu uma espichada. Acionou aqui um PC de compra. No gráfico de 60 minutos. Ela não conseguiu passar da retração de 0.5 a 0.8 do movimento de queda anterior. Então isso daqui me motivou a tomar put nela. Chegou a dar aí um bom movimento. Mas ela deu uma recuperada e tal. Fechou no 0 a 0. No mais, para cima. Se romper R$51,85, o papel tem tudo para andar mais. E para baixo tem gap chamando. E a região de suporte é nos 46 e 80, tá? Pedido da Fernanda. Eternite. Eternite aciona o 9.1 de venda. Como eu falei ontem, eu não pegaria essa venda. Por quê, pessoal? A média de 20 está muito aqui na cara. E eu acho que o ativo continua no movimento corretivo, tá? Acionou sim aqui o topo duplo no gráfico de 60 minutos. Para quem estava comprado, colocou a grana no bolso. E para baixo, mira aqui os 20.10, que é a região de topo anterior e suporte. Tá bom? Além da própria média de 20 períodos. LocalWeb. LocalWeb veio na retração de FIBA. Respeitou por aqui. Tentou uma reação, mas ainda não conseguiu. Ficar de olho amanhã se o ativo rompe a máxima de hoje. Que aí, caso o faça, isso seria um pivô de alta, tá? Então amanhã se romper esses R$27,59, vai ser um pivô de alta bem interessante. Beleza? Então ficar de olho nesses R$27,59. Cash3, Melios. Melios está indo lindo, sensacional, sem dor de cabeça. E boa, R$42 é o próximo alvo, sem dor de cabeça e está tudo certo. Melnick. Melnick. Para cima, continua mirando os R$6,50, R$6,60. E para baixo, complica-se e perdeu os R$5,90. No mais, nada para fazer, tá? O que mais? Pedido do Edmar. IMC. IMC, o ativo está largado aqui, não consegue desenvolver, está brigando nessa LTA que é mais longa e tudo mais. Para baixo tem as retrações de fibra de R$3,50, R$3,35. E está brigando ali, pessoal. O volume é hoje muito baixo, então... Foto é, se perder essa região de suporte aqui dos... Cadê? Está aqui. De R$3,60. Se perder essa região de suporte, o ativo tem espaço para descer e descer bem. Então, fica de olho nessa região. Cogna. Cogna hoje deu uma acordada, né? Brigou ali na região dos R$3,79. Bonito o movimento. E aquela coisa, temos um sinal de fundo? Temos. Tope fundo ascendente. Mas para confirmar, amanhã teria que romper a máxima de hoje, que aí seria um pivô aqui no gráfico de 60 minutos. Rompendo os R$3,95, mirando R$4,07, R$4,15. Beleza? Marisa. Marisa no gráfico de aro, pancadão, bonito. Acionou um fundo duplo aqui no gráfico de 60 minutos. Essa daqui foi mais uma leitura que eu mandei lá no grupo fechado hoje. E, cara, para cima aqui está mirando o quê? A LTB, média de 80 aqui no gráfico diário. E boa. O papel realmente deu uma acordada bonita hoje, com volume e tudo mais. JHSF3 também rompe aquela LTB que eu vinha marcando. No gráfico de 60 minutos acionou o pivô aqui no R$3,03. Foi no primeiro alvo 3,14. Está indo para o segundo no R$7,22. Essa daqui também foi avisada lá no grupo fechado. Sando é pago preferencial. Perdeu ali a região de suporte anterior. Para baixo mira os R$20,00. Então, aqui essa fibra já não se aplica. O ativo perde uma região de suporte importante. Então, o que temos aqui para o ativo agora? Veio bater na retração de R$20,32. É importante segurar por aqui, senão R$19,77 é o que está chamando. E o Tube 4, já falei. AL3. Ativo veio buscar a LTB, que é um ponto de suporte importante. Vamos ver se segura por aqui. Por enquanto não demonstra nenhuma reação. Está mirando realmente em buscar os R$7,92 novamente. Volume hoje bem forte. Isso chama atenção. E boa. Será que teremos aqui um ombro, cabeça, ombro no ativo, pessoal? Ombro, cabeça, ombro invertido. É ombro, cabeça, ombro. O cara é bonito, né? Mas para isso, amanhã teria que já reagir buscando as resistências, tá? E o IBR3? O IBR3 no gráfico diário não consegue desenvolver. Está aqui brigando na SLTA. Para cima continua mirando 1,80. Chegou a acionar aqui o 9 ponto? Não, não chegou a acionar. Tá? Seria aqui o fundo, topo, fundo, né? Que eu havia comentado uns dias atrás. Não chegou a acionar. Por enquanto, nada para fazer, tá, pessoal? Ou rompe a resistência aqui no topo anterior, ou perde a SLTA para buscar de novo o fundo anterior. Maravilha, 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 maravilha. Então, é isso aí. Já finalizamos, então, por hoje. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. E tamo junto, beleza? Amanhã nos vemos por aqui com a graça de Deus. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.